Há quem veja os idosos como pessoas menos ativas, mas isso está longe de ser verdade. Eles estão cada vez mais preocupados com os hábitos saudáveis. O estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde, em Brasília, as atividades são diárias e quem participa sente a diferença. Você tem mais disposição para se alimentar, se alimentar melhor, você tem um sono melhor, consequentemente você tem mais disposição para qualquer coisa. E por outro lado, tem menos doença. Às vezes a gente tem alguma dor na cintura, dor nas pernas, faz um exercício e melhora. O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, o governo desenvolve cada vez mais políticas para esses brasileiros. O Ministério da Saúde, todo ano, tem a campanha de vacinação contra a influenza. E a população idosa é uma das beneficiárias. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Além dessa, outras vacinas também, né, para pneumonia, teto, hepatite B, por exemplo. Nós também temos diversas ações desenvolvidas pela atenção básica e por outros setores, também outros níveis de atenção. Na atenção básica, nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre a alimentação saudável. A dona de casa, Norma, já adotou o conselho. A alimentação, primeiro que nada, é deixada muito as frituras, como muito mais frutas, mais verduras. Eu, com 81 anos, posso sair para todos os cantos. Eu, com 81 anos, posso sair para todos os cantos.